Campeões, me peguei no flagra agora, fazendo uma coisa que poderia me prejudicar e é isso que eu vou dar de dica pra você com relação à biomecânica de corrida passada, né? Tempo de contato, enfim. Tô fazendo aqui... comecei aqui a fazer um treino leve de duração. Então, vou ver se, dependendo de como meu corpo estiver, eu faço apenas oito casinhos ou então dez. Dia depois, ontem, depois daquela felicidade toda, ao fazer o meu teste ontem, domingão, foi um dia riquíssimo aí de conteúdos top aí no canal Everson HMS. Se você não assistiu todos, fica o convite. E hoje, fazendo aqui um regenerativo, né? Como eu acabei de falar pra galera lá no Telegram e no Instagram, dei duas dicas de ouro pra eles também, com relação a outros aspectos. Aí eu tô sentindo um pouquinho posterior, um pouquinho panturrilha, normal, né? Depois que a gente leva o nosso corpo ao extremo. E isso aqui vai ser um trotão. Tô aqui agora a 4,55, 5 por mil. E essa que é a questão. Então, antes de dar essa dica valiosa, se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua, de alto rendimento. Também sou artista. Tô buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância. Correndo a mais de 20 km por hora, ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores. Botica Raízes, ao Zé, ao Marciel, à JFSan, à minha assessoria Pé de Vento, meu treinador Henrique Herzogviana, aos campeões da equipe HMS e a você que acompanha diariamente aí Everson HMS. Então vamos lá, né? Eu tava... Eu já sabia que eu precisaria gerar um estímulo leve hoje, regenerativo, né? Muitos não gostam dessa palavra, mas tá valendo. Até porque ajuda a regenerar sim, né? E eu tava a 5,30 por quilômetro. Só que qual que foi o problema? Eu percebi que a minha cadência estava extremamente baixa. O que que isso significa? O meu tempo de contato com o solo tava muito alto. Eu tava demorando demais pra tirar o meu pé do solo até colocar o outro pé e assim sucessivamente que já era a prática da corrida, né? E a gente sabe que tempo de contato com o solo é exigência pra musculatura, né? Então eu falei, opa, não necessariamente eu vou conservar mais a minha musculatura correndo mais leve, mas sim com mais eficiência. Ou seja, mesmo que eu aumente um pouquinho a minha velocidade, ao invés de 5,30 corra 5 por mil, mas, consequentemente, eu vou conseguir trabalhar muito mais esse tempo de contato com o solo. Ou seja, diminuindo ele, aumentando a minha cadência. Coisa que seria praticamente impossível, muito difícil aumentar essa cadência correndo tão leve, porque a dinâmica não pede isso. A mecânica do corpo humano, melhor dizendo, não pede isso. Quando você tá correndo leve demais, automaticamente a sua cadência vai ser mais baixa, né? E o tempo de contato com o solo vai aumentar mesmo. Então eu entendi que pra conservar mais a minha musculatura no treino de hoje, eu precisava fazer o que eu tô fazendo agora, ó, pence 5,10, 5 por mil, porque aqui eu consegui isso aqui, ó. Um maior aproveitamento, um pouco contato com o solo, uma cadência maior e, consequentemente, sem exigir tanto da minha musculatura que já tá baqueadinha. Ó, segundo casinho, 5,3, que já tá baqueadinha do teste de ontem. Então fica essa dica de ouro pra vocês. Beleza, meus grandes? Hoje à noite, live de Hermeson HMS, sempre focado, centrado, hoje para tudo, sempre. Tchau.